Eu quero lhe convidar para mergulhar comigo no Salmo 91. Mergulhar não é colocar o dedinho do pé, não. Não é molhar as canelas, não. É mergulhar mesmo. Nós vamos mergulhar, porque a maioria das pessoas, apesar de conhecer bem partes deste Salmo, até de cor, nunca mergulhou, na verdade, nas entrelinhas, no significado deste Salmo. Então eu convido você para fazer isso comigo. A partir de hoje, nós vamos começar a entender o que está por trás e o que está nas entrelinhas deste Salmo. E eu tenho certeza que no final desta meditação, deste estudo, desta consideração destas palavras, nós vamos sair daqui muito mais fortalecidos e enriquecidos pela fé, mais confiantes. Então, se você quer a sua fé fortalecida, siga comigo aqui todos os dias a meditação do Salmo 91. Muito bem. O Salmo 91 é tradicionalmente considerado um Salmo de Davi. Alguns dizem que talvez Moisés tenha escrito este Salmo. Mas é mais provável que Davi seja o que escreveu o Salmo 91, que é conhecido também como o Salmo do Soldado. Você sabia por que ele é conhecido como o Salmo do Soldado? Antigamente, nas épocas das grandes guerras, os soldados costumavam recitar este Salmo 91. Até hoje você vê isso, às vezes, em filmes. E isso não é poesia, não é invenção do autor, não. É realmente fato. Os soldados costumavam ir para a guerra e, às vezes, levaram uma cópia do Salmo no seu uniforme, no seu bolso, ou, às vezes, recitaram o Salmo de cor, de cabeça, a caminho da batalha. Por que o Salmo do Soldado? Naturalmente, porque o Salmo 91 é um Salmo de proteção, é um Salmo de segurança, de poder. Um Salmo que exalta o poder de Deus e a garantia daqueles que estão abrigados neste esconderijo do Altíssimo, que é chamado logo no início do Salmo. Então, o Salmo, conhecido como o Salmo do Soldado, o Salmo da proteção, ele tem três vozes. Nós não vamos mergulhar nessas três vozes agora, mas são três vozes que falam neste Salmo. E, inicialmente, é a voz do salmista. E ele começa falando assim. Vamos focar aqui nesta palavra. A primeira palavra, o primeiro verbo do Salmo é habitar. Note que todo o resto do Salmo depende deste verbo aqui. Não adianta você recitar lá, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e praga nenhuma chegará à tua tenda e tudo mais. Não adianta você recitar as promessas do Salmo sem olhar para a condição que as promessas se cumpram, que está logo no início. E a condição é habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque muitas pessoas cometem este erro, não é só no Salmo 91. Normalmente, as pessoas que têm um conhecimento raso das Escrituras e um relacionamento distante, frágil com Deus, elas tendem a focar nas promessas, nas partes, digamos assim, boas, nas partes atraentes da Bíblia. Mas esquecem que a Bíblia não existe, nenhum trecho da Bíblia existe isolado dos outros, isolado do contexto. A Bíblia é uma coisa só, é um pensamento só, é uma palavra só. Então, a pessoa geralmente foca lá, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, não serás atingido. Ela foca nisso aqui, mas ela não se pergunta para quem vai acontecer isso aqui? Qual a condição, se existe alguma, para que isso aconteça? Que eu tenha esse tipo de proteção? As pessoas normalmente não perguntam. É a mesma coisa com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, a ênfase vai no, nada me faltará, não é isso? E as pessoas colocam na camiseta, na geladeira, na parede da cozinha, e no para-choque do caminhão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coloca, às vezes, em letras maiúsculas, nada me faltará. Mas esquece que a condição para nada faltar é que o Senhor seja o seu pastor, logo que você seja ovelha dele, logo que você ouça a sua voz, que você obedeça a voz dele, que você esteja no rebanho dele. Aí sim, ele vai garantir que nada vai lhe faltar. Ah, mas se você não é ovelha dele, você não ouve a palavra dele, você não está no rebanho dele, de que adianta você ficar recitando o Salmo 23? De que adianta você ficar falando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mil cairão ao teu lado, dez mil eu estou direto. Se você não habita no esconderijo do Altíssimo, de que adianta isso? As palavras de Deus estão cheias de promessas e para cada promessa há uma condição a ser cumprida. Então, note que ele não fala aqui aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, aquele que passa pelo esconderijo do Altíssimo, aquele que faz uma visitinha de vez em quando, aquele que corre para o esconderijo do Altíssimo na hora do perigo. Não, ele fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo é você tomar uma decisão na sua vida que quer você esteja em perigo ou não, quer você esteja em tempos bons ou maus, quer você esteja com céu azul ou numa tempestade, você já decidiu, já tomou uma decisão para a sua vida de habitar na presença de Deus, que é o esconderijo do Altíssimo, habitar com Ele. A decisão de morar, você que já mudou algumas vezes de casa, às vezes até de cidade, de estado, de país, você sabe que a decisão de mudar de lugar onde você vai morar não é uma decisão leve, não é uma decisão que você toma assim, ah, vou morar em tal lugar. Não. Você considera, você pensa, porque ali você vai passar todos os dias, provavelmente por anos da sua vida. Então, você considera muito bem o lugar onde você vai morar normalmente. E se você puder escolher, você sempre vai escolher o lugar que vai ser melhor para você em vários sentidos. Então, a decisão de habitar no esconderijo do Altíssimo também envolve você deixar o lugar que você habita antes de estar no esconderijo do Altíssimo. Ninguém nasce no esconderijo do Altíssimo. Ninguém nasce. A não ser que os pais já estejam no esconderijo do Altíssimo enquanto os filhos estão ali debaixo da guarda dos pais, eles estão no esconderijo do Altíssimo. Mas é preciso que a pessoa, tão pronto a criança, passe a ter o entendimento do bem e do mal, tomar as próprias decisões, a pessoa tome a decisão de morar no esconderijo do Altíssimo. Que hoje em dia, para a maioria das pessoas, elas entendem como algum tipo de prisão. há pessoas que pensam que o esconderijo do Altíssimo é uma prisão. Por isso, nós temos muitas pessoas que cresceram na igreja. Cresceram, né? Os pais levaram para a igreja como criança e tal. Chegaram a adolescência e daqui a pouquinho pensaram assim, ah, eu não quero mais esse negócio de igreja não. Para mim está muito chato, está muito entediante. Eu quero conhecer lá fora. Eu quero saber como que é fora do esconderijo do Altíssimo. Então, as pessoas associavam e ainda não associam o esconderijo do Altíssimo à prisão. Ah, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo e eu não quero. Exatamente como o filho muitas vezes se rebela contra o pai porque o pai proíbe de sair para ir para uma festa em tal lugar na sexta-feira duas da manhã, da sexta para o sábado. O pai fala, não, você não vai, você tem que estar aqui em casa até tal hora e o filho, não, meus amigos vão estar, todo mundo vai estar, o pai do fulano permite, por que você não permite e tal. E às vezes o filho engana o pai, diz que vai para o quarto, depois pula a janela e vai para a festa. É ou não é? Você mãe, você pai que tem filhos, você sabe o que eu estou falando. Chega um momento que você não consegue segurar o seu filho em casa, a casa ficou chata para ele. A casa não é mais suficiente, então ele quer sair, ele quer conhecer o mundo. Não importa o quanto você avise, o quanto você fale para ele, meu filho, não se misture com essa pessoa, lugar assim não é bom para você e tal, e tal, não é ambiente para você. Ele quer saber, ele quer descobrir, ele quer dar uma voltinha no descampado do que é príncipe das trevas. Em vez de ficar no esconderijo do Altíssimo, ele quer ir para o descampado, para o campo aberto do príncipe das trevas. Ele quer saber como é que é lá. E de lá, muitos não voltam, não é verdade? Ou, às vezes, quando voltam para o esconderijo do Altíssimo, voltam se arrastando. Ah, eu nunca deveria ter saído, ah, eu nunca deveria ter deixado a casa do pai. Pois é, foi teimoso e deixou. Mas, em conclusão, a promessa, todas as promessas do Salmo 91 são para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Tomaram uma decisão. Aqui é o meu lugar, aqui eu vou morar, Deus é a minha família, Deus é o meu amigo, o meu protetor, o meu supridor, ele é tudo para mim. Eu tenho tudo aqui que eu preciso. Tenho tudo que eu preciso. Para mim, não tem vida fora do esconderijo do Altíssimo. Para estes, são as promessas que vêm nos 16 versículos do Salmo 91, que nós vamos mergulhar nos próximos dias. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.